O queridinho não para, pessoal, não estranhe, pessoal, eu tô no meio desse matagal, pessoal, pessoal, eu tive uma denúncia, pessoal, que o Canela Seca tinha invadido essa localidade, pessoal, eu tô rastreando ele, ele tá de tornozeleira eletrônica e eu tô atrás dele, pessoal, o Canela Seca, aquele jumento que só rege entrando nos roçada a lei, tá bagunçando por aí, pessoal, mas o Raveriguei, o queridinho Raverigou aqui, subtenente italiano, eu tive uma denúncia, subtenente italiano, que ele tava no meio desse matagal, diz que o pessoal vira ele coiçando aqui dentro desse mato, pessoal, o queridinho não para, pessoal, mas rá, pessoal, que o queridinho não achou o Canela Seca, eu vou aproveitar e levar o Mizinho, que eu também não sou besta, o queridinho tá naquele pico, é verdade, queridinho, que você sabe que é pra mim, pessoal, é verdade, foi muitos anos de corporação pra me aprender e fazer isso, pessoal, isso aqui é provas, eu vou levar provas, que é pra eu poder averiguar mesmo se ele andou por aqui, pessoal, quero mandar um alô pro inscrito do canal do queridinho, queridinho, William, pessoal, William, filho da Vilani, meu amigo William, muito obrigado por você ser inscrito no canal do queridinho, queridinho, como é que eu recebo um alô do seu canal, você que é autoridade, pessoal, é só você dizer, queridinho, manda um alô pra mim, compartilha, pessoal, gera e bota pra gera, show, baby, o queridinho não para, pessoal, olha, eu tô arrumando umas provas aqui, pessoal, vou arrumar umas provas aqui, que descucando ela seca, aquele jumento aí, ronceiro, pessoal, tava por aqui, vou procurar, pessoal, é bom a gente procurar coisas mais, mais, é, 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 é lucrativa, né, a gente não pode levar qualquer tipo de cor, pessoal, a gente tem que levar só quando o mirra tá meio amarelado, porque, né, todo tipo de coisa, é, é, que a gente leva de prova, pessoal, tem que ser muito grosso, muito pesado, e o queridinho tá naquele pico, pessoal, pessoal, eu tive denúncias que ele tava no meio desse matagal, pessoal, mas não ri nada não, pessoal, aí eu vou levar esses minhas que é pra, 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 pra averiguar mesmo, ó, pessoal, isso aqui é pra averiguar se é a boca deles mesmo, que tá, coisando aqui, meu amigo Chaga, e o queridinho tá naquele pico, meu amigo William, um abraço, pessoal, ele, ele, ele estuda em Catreuz, é filho da Vila Anique, mora na Vila Freita, pessoal, se você não é inscrito no canal do queridinho de Jesus, pessoal, não dá mole não, bota pra gera, se inscreve, curte, comente, comente, compartilhe no canal do queridinho, o cabeludinho da informação, show baby, e daqui a pouco, pessoal, o senhor vai sobrevoar por aqui, pessoal, enquanto isso, eu vou colhendo mais provas, mais milhos pra levar pra casa, tá bom?